E agora nós estamos aqui na Aerion, onde as promoções ainda continuam gente, isso mesmo, terminou a etiqueta azul mais a Aerion, ainda continua com ótimas promoções. Dá só uma olhada essa camisa bonita aqui do padaria do UFC, olha só, com 40% de desconto né Jack, tudo bem? Isso mesmo, as camisas da UFC todas aí, final da coleção, um precinho legal, 40% de desconto, várias estampas, várias cores a gente tem disponível nessa promoção. E os bonés também, olha só que boné, um mais bonito que o outro também. Isso, os bonés da UFC é R$50,00, os bonés originais, oficiais UFC, você encontra aqui na loja também diversas cores, vermelho, branco, preto, aqui a gente colocou uma pequena amostra. Olha, muito legal, e aqui olha, vou falar pra vocês, as bermudas gente, de R$200,00 por R$99,00, é verdade? Isso mesmo, R$99,00 as bermudas de água, também vários modelos, a gente separou algumas aqui pro pessoal ver. Bem bacanas, a numeração completa, ainda tem pra todo mundo, todo mundo que vir na loja, e bermuda jeans também, a gente separou. Também R$99,00. R$99,00. Olha só que legal gente, muito bonito mesmo as bermudas aqui da Aeryon, e também nós temos várias opções aqui, olha só, infinidade mesmo de bermudas né? Isso, várias marcas e modelos disponíveis nesse valor de R$99,90, e camisetas também, tem algumas outras marcas também com 40%. Todas as camisetas com 40% de desconto, então você vem pra cá, na Aeryon, o camiseta começa aqui, eu tô usando 40% de desconto, o UFC tá na moda gente, o que tá na moda tá aqui na Aeryon pra vocês. E também, agora nós separamos aqui, olha, são os tênis também que estão em promoção, a volta às aulas tá chegando, o meninado pesado tem que estar bem vestido. Isso mesmo, a gente separou um pouquinho aqui pras meninas, os tênis da Mary Jane, esses slips a R$79,00, R$79,90 vale muito a pena, o glitter também R$79,90, é igual você falou, a opção é ir de volta às aulas, faz uma economia legal pras meninas e compra um tênis bacana. Olha o sneakers aqui também. Isso, o sneaker tá R$99,90. E aqui também temos essas botas, e os preços também, fala pra nós. As botas também, preço promocional, R$99,90, todos esses modelos entram nessa promoção. Todos os modelos, então essa aqui, pessoal, não vai pagar nem R$100,00. Olha só gente, realmente maravilhoso, então você tem que aproveitar as promoções aqui da Aeryon, como eu falei pra vocês, continua até o final do mês de janeiro, você vem pra cá, olha, uma bota mais linda que a outra, por apenas R$99,00. Lembrando, 40% dessas camisetas, bermudas por R$99,00, então realmente o pessoal tem que vir pra cá, né? Isso, lembrando que também há outras promoções no interior da loja, só chegar aqui e falar com a gente e a loja tá inteira em promoção. É isso aí, você que tá em casa acompanhando o nosso programa, vem pra Aeryon fazer a sua parte, porque nós já fizemos a nossa.